Doutor Melodia do Projeto Social Remédio Musical, tudo bem com vocês? Pessoal, a nossa rifa de um carro, um escorte do meu uso pessoal e que a gente colocou em uma rifa pra colaborar aí com o estúdio do Remédio Musical a gente iria fazer esse sorteio dia 30, amanhã, né? Só que o que aconteceu? Pra a gente não tomar prejuízo e não perder a gente precisaria vender pelo menos 500 cotas a gente não vendeu 100, ficou faltando pouquinho pra vender 100 então o que que acontece? Também a gente não conseguiu um teatro porque a gente vai fazer uma live e fazer o sorteio do carro como a gente fez o sorteio dos violões, enfim, das guitarras então a gente vai postergar, a gente vai remarcar essa data do carro pra dia 13 de abril, uma quarta-feira a gente vai tentar vender mais nomes pra gente não tomar prejuízo porque esse carro não era do projeto, é um carro de uso pessoal meu o carro já está parado, tá bom? E a gente vai sim fazer o sorteio, mas agora no dia 13 de abril de 2022, beleza? Quem já comprou, se quiser não participar, é só me pedir, mandar o seu pix, vou deixar o número aqui que a gente deposita pra você o valor que você apoiou o projeto, beleza? Eu queria agradecer a vocês, pedir a compreensão de vocês é um carro que se a gente for fazer o sorteio com o que a gente já vendeu a gente vai tomar prejuízo, o projeto é um projeto social que todo mundo sabe que eu levo música e alegria nos hospitais gratuitamente de todo o país a gente colocou esse carro pensando em conseguir uma grana pra investir no estúdio do projeto, pra gente fazer as nossas lives mas infelizmente a gente não conseguiu ter um sucesso, né? A gente vai continuar vendendo e é isso, eu conto com a colaboração de vocês com a compreensão de vocês e muito obrigado quem já colaborou quem quiser comprar mais um nome pra ajudar fique à vontade, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês muito obrigado, feliz ano novo, tudo de bom e vamos com fé, porque a fé não costuma falhar valeu, um grande abraço valeu, valeu, valeu